No norte de Minas, um artista plástico retrata a simplicidade da região onde mora. Sem nenhuma tecnologia, ele usa apenas uma caneta esferográfica. Conheça um pouco deste trabalho no Outro Olhar de hoje. O vídeo foi enviado pelo telespectador Bruno Maia. Estamos aqui na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Segundo os moradores, nesta casa, existe um artista que procurou nas artes a melhor forma de expressar seus sentimentos. E através de uma caneta esferográfica como essa, ele realiza obras de chamar a atenção de toda a população. Isso é o desenvolvimento de uma técnica já há uns 5 anos que eu venho trabalhando com caneta. O desenho, na realidade, ele passa por uma certa crise dentro do universo das artes. Com essa redundância de informação, da visualidade hoje ela ser digitalizada, eu penso que o desenho mesmo, manual, ele está um pouco esquecido. E eu achei na caneta um material bacana para eu tentar dar essa contribuição e para o retorno desse desenho. Eu achei que deu um resultado muito expressivo, que lembra um pouco a questão da gravura expressionista. Essa diversidade de gente, de povos, de conflitos também, que me conduziu a estar retratando as pessoas, os lugares aqui. Ele carrega uma potência enorme e com total simplicidade. Isso difere o Gu de todos os outros artistas plásticos. Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver